Bem, deixa eu explicar pra você. Você não pode comer alimento que não é saudável. Você não pode comer pizza, bolo, batata frita, hambúrguer, cachorro quente, chocolate e salgadinho. É ruim. Muito ruim. Não pode. Eu vou comer o quê? Barro? Não. Você pode comer alimento que é saudável. Como o quê, por exemplo? Você come arroz, feijão, macarrão, carne e pode comer... Legumes e verduras. Legumes e verduras e frutas e peixes. Ah, ok. Obrigado. Então tá. Vamos fazer assim. Ok. Você vai comer tudo isso, tá bom? Tá bom. E você está olhando, Pandora? Não. Mas como assim? Ai, eu acho que não vai. Ai, ai, porri. Ai, não fiquei, não fiquei. Eu vou pegar. Ai, cadê, cadê? Onde que ele está? Onde que ele está? Nossa. Eu acho. Que deu. Eu acho que é uma tenda. Eu acho que é a companhia de... Que é a tenda da barraca. Todo mundo se deixa o like do vídeo agora para apresentar o vídeo. Cinco, quatro, três, dois, um. Deixa o like e se inscreva aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.